Uma doença metabólica hereditária, a fenilcetonúria, é rara, crônica e impõe uma dieta muito restrita e especial, mas é possível conviver com ela de forma natural. Você já conhece essa doença? Sabe como tratá-la? Tem alguma dúvida? Fique comigo e assista ao Saiba Mais! A nossa convidada de hoje é a geneticista Maria Tereza Rosa, especialista em fenilcetonúria. Bem-vinda! Eu agradeço o convite. Tereza, na lista de doenças raras temos a fenilcetonúria. O que ela é de fato? Por que é apelidada de PKU? A fenilcetonúria é uma doença genética rara, a incidência em torno de 1 para 10 mil nascidos vivos e ela é um defeito de uma enzima que metaboliza um aminoácido, um aminoácido chamado fenilalanina, né? Como todo aminoácido está presente nas proteínas, né? E o defeito nessa enzima vai acarretar um excesso de fenilalanina, que é tóxico, e a falta do seu produto, que é a tirosina, que também vai dar problemas, né? Essa falta desse outro aminoácido. Ela é apelidada PKU porque a sigla em inglês, né, de fenilcetonúria, né, é PKU. Por isso que o nome popular, né, se tornou PKU. Por isso que ela é considerada uma aminoácidopatia? Sim, porque como é uma deficiência de uma enzima que metaboliza um aminoácido, ela é considerada uma aminoácidopatia, ou seja, um defeito na metabolização de aminoácidos. E a presença da fenilalanina no organismo é prejudicial por quê? O excesso de fenilalanina é extremamente tóxico para o sistema nervoso central. Aí com isso pode acarretar convulsões, atraso no desenvolvimento, microcefalia, dificuldade de aprendizado e distúrbios de comportamento. Bom, o programa de hoje teve muitas participações. O pessoal realmente ficou bem envolvido com o tema. Então vamos para a nossa primeira pergunta, feita por um pequenino do Paraná que tem fenilcetonúria. Meu nome é Jean, que eu sou mariano, eu tenho 7 anos de idade, eu moro em Toledo. Eu quero saber como acontece a fenil. Boa pergunta, Jean. A fenilcetonúria é uma doença genética, né, então ela acontece por uma alteração genética herdada, né, da combinação genética dos pais. O que isso significa, né? Os pais necessariamente têm que ser importadores do gene mutado, né, da enzima que metaboliza a fenilalanina, que no caso o nome da enzima é fenilalanina hidroxilase. Então se o pai tem a mutação nesse gene e a mãe também, a união desses dois genes defeituosos vão acarretar a doença, a fenilcetonúria, que como eu falei no início, vai ser um defeito na enzima, fenilalanina hidroxilase, que converte a fenilalanina, que é um aminoácido, em tirosina, que é outro aminoácido. Também tem o caso de ser apenas portador, né? Às vezes um dos pais é portador e o outro pai é fenil e o que que acontece? É, porque daí podem ter várias formas de combinação. Primeiro, os dois pais são portadores e não manifestam a doença, porque por ser uma doença recessiva, necessariamente os dois genes devem estar afetados, né, para ter a manifestação da doença, tem que ter a união dos dois genes afetados. Então, se o pai tem um gene afetado, mas tem outro gene normal, e a mãe um gene afetado e outro gene normal, eles não vão manifestar a doença, porque o gene normal supera a ação do gene defeituoso. Mas quando tem a união desses dois genes defeituosos, aí sim vai ter a manifestação da doença. Então, tem essa situação em que os dois pais são apenas portadores e não manifestam a doença, mas tem um risco de 1 em 4, ou seja, de 25% de ter um filho com fenicetonúria a cada gestação, né? Existe outra situação, que no caso, dois pacientes com fenicetonúria, que aí... 100% de chance do filho ser, né? 100% de chance do filho ter, porque eles vão ter apenas genes alterados, né? E ainda existe uma outra situação, que o paciente tem fenicetonúria e o parceiro não tem fenicetonúria e não é portador do gene da alteração que ocasiona a fenicetonúria. Então, nesse caso, os filhos não vão ter fenicetonúria, mas vão ser portadores do gene. E ainda existe uma outra situação de um paciente com fenicetonúria que se casa com uma pessoa portadora do gene, que aí é 50% de chance de ter um filho com fenicetonúria. Realmente, são vários casos e a gente tem que estar atento. E é uma pergunta que vem logo a seguir. A Duliane Dutra, de Foz do Jordão, Paraná, nos enviou um vídeo pelo WhatsApp. Confira. Olá, tem um filho fenil, qual a chance dele ter filhos fenil? Vamos reforçar mais ou menos o que você falou aqui, né? Isso. Reforçando a ideia que eu já passei anteriormente, quando o paciente tem fenicetonúria, ele tem os dois genes alterados. Então, o risco dele ter um filho com fenicetonúria ou não vai depender da genética do parceiro. Se o parceiro for uma pessoa com fenicetonúria, 100% de chance de ter filhos com fenicetonúria, porque todos os genes estarão alterados. Se for um parceiro portador do gene alterado, mas que não tem a doença, né? Então, 50% de chance de ter um filho com fenicetonúria. E se for um parceiro que não tem o gene alterado para fenicetonúria, então não tem o risco de ter um filho com fenicetonúria. E essa é uma dúvida frequente, sabe, Tereza? Porque foi a mesma dúvida da Priscila Yashima, mãe do Tiago, uma criança de 8 anos, que tem fenicetonúria. Eles são de Limeira, interior de São Paulo. O Tiago quis dar sua contribuição para o programa. Olha só! Além da dieta, qual o outro tratamento que existe para nós? Bom, a fenicetonúria, como é um problema na metabolização do aminoácido fenioalanina, né? Então, vai ocorrer o acúmulo desse aminoácido, que é tóxico e causa lesão cerebral, né? E a falta da tirosina, que também vai causar malefícios, porque a tirosina é essencial para a formação de neurotransmissores e dos hormônios tiroidianos. A base do tratamento para a fenicetonúria vai ser a restrição da fenioalanina da dieta, né? Isso por meio da ingestão de alimentos hipoproteicos, né? Uma dieta restrita em proteína, né? E a reposição da tirosina quando está baixa. Outras formas, né, de tratamento já são adotadas em outros países, como o uso da sapropterina, que a sapropterina é o cofator, é como se fosse o ajudante da enzima que está defeituosa. Então, com isso, a enzima, a atividade enzimática vai melhorar e a criança vai ter uma tolerância maior, né, à fenioalanina da dieta. E outra alternativa que está em estudo é a reposição da enzima que está defeituosa. A fenilcetonúria tem formas de manifestação? Existem vários tipos de fenilcetonúria, né, que depende do tipo de mutação genética no gene, né? Então, tem as formas mais leves e as formas mais graves, né? Nas formas mais leves, o paciente tem uma tolerância maior à fenioalanina, ou seja, pode ingerir uma quantidade maior de fenioalanina. Na forma mais grave, o paciente tem que ter uma dieta rigorosamente restrita em fenioalanina. Agora temos a dúvida da Sibeli Welter, de Boa Vista, do Buricá, no Rio Grande do Sul. Com o passar do tempo, as classes da fenilcetonúria podem mudar? Por exemplo, um fenil clássico pode chegar a ser um fenil leve? E o que acontece com a criança se ela passar por um grande período com a fenil muito baixa? É o seguinte, a fenilcetonúria clássica e a hiperfenilalaninemia, né, que é a forma mais leve, tudo isso é geneticamente determinado, tudo isso vai depender da mutação genética. Mas, se o paciente tiver em uso da sapropeterina, né, e tiver uma boa resposta, porque 30% dos pacientes que têm a fenilcetonúria respondem bem à sapropeterina, né? Então, se o paciente tiver em uso da sapropeterina e tiver uma boa resposta, pode ser que ele passe de uma forma mais grave para uma forma mais leve. Porque como a atividade enzimática dele vai melhorar, ele vai ter uma tolerância melhor à fenilalanina, podendo aumentar a quantidade da injeção de fenilalanina na dieta. Em relação à fenilalanina baixa, não é interessante nem que a fenilalanina esteja alta demais, porque é lesiva para o sistema nervoso central, e nem baixa demais, porque a fenilalanina é um aminoácido, então é essencial para a formação de todas as proteínas do organismo, o que inclui anticorpos, né, e vários tecidos. Então, tem que ter um nível mínimo de fenilalanina, que em geral é entre 2 e 4. Quais são as principais consequências dessa doença? Você já falou algumas aqui, mas tem outras, né? Sim, a fenicetonúria, né, os primeiros sintomas, né, realmente são lesão de sistema nervoso central, né, que aí manifesta como convulsão, microcefalia, atraso no desenvolvimento, dificuldade de aprendizado, né, distúrbio de comportamento, que inclui hiperatividade, às vezes depressão, e fora isso pode causar manifestações na pele, né, eczemas na pele, alteração na coloração do cabelo, alteração na urina e até disfunção hepática, isso pode acontecer. Qual é o teste feito para diagnosticar a fenilcetonúria? Desde 2001, né, a fenilcetonúria é diagnosticada pelo teste do pezinho, né, que isso é muito importante, porque por ser uma doença tratável e pelo fato do tratamento precoce evitar sequelas, né, então é importante realmente que esse tipo de doença seja diagnosticada o mais cedo possível. Então, desde 2001, ela é diagnosticada pelo teste do pezinho. Mas os pacientes que nasceram antes de 2001, né, e que às vezes apresentam os sintomas, mas nunca foram diagnosticados com fenilcetonúria, tem a opção de procurar algum serviço especializado para fazer o exame, né, que é a dosagem da fenilalanina no sangue. Existem, então, alguns sinais para essas pessoas que nunca fizeram o teste? Isso. Por exemplo, filhos de casais com sanguíneos, né, e a criança apresenta convulsões, atraso no desenvolvimento, microcefalia, autismo, que também é outra manifestação da fenilcetonúria, dificuldade de aprendizado, distúrbio de comportamento grave, né, e sem causa identificada pode ser a fenilcetonúria. E existem exames laboratoriais? O primeiro exame para diagnosticar é realmente a dosagem da fenilalanina no sangue, né, que é por, e isso varia a metodologia, pode ser a cromatografia de aminoácidos ou espectrometria de massas, né, mas tem que ser dosada a fenilalanina no sangue para diagnosticar a fenilcetonúria. Tem gente de Franca em São Paulo com dúvida. Acompanhe. Meu nome é Alan, tenho 12 anos e tenho fenilcetonúria. Eu gostaria de saber quando os supermercados terão alimentos com preços acessíveis para nós podermos comer. Não falo apenas por mim, eu falo por todas as crianças, pessoas pelo Brasil que têm fenilcetonúria. É, isso é uma grande dificuldade, né, que os pacientes com fenilcetonúria brasileiros, né, enfrentam, porque no exterior já existe uma grande variedade de produtos hipoproteicos que são comercializados nos supermercados comuns, né. Aqui no Brasil a gente não tem essa possibilidade. Não é fabricado alimento hipoproteico, né, e não tem essa disponibilidade nos supermercados. Então, acaba que a alimentação dos nossos pacientes aqui no Brasil é altamente restrita e pouco variada, porque não tem essa possibilidade de diversificar por meio de alimentos hipoproteicos. Você está falando aqui de alimentos hipoproteicos, né. Então, quais seriam os alimentos proibidos ou moderados que realmente os fenilcetonúricos não podem ingerir? É, os alimentos ricos em proteínas, carne, leite, ovos, tudo que tem muita proteína tem muita fenilalanina. Então, esses produtos, né, esses alimentos são proibidos para os pacientes com fenilcetonúria. Aí, o que que acontece? O tratamento, né, desses pacientes tem que restringir realmente o consumo desses alimentos, né. E a quantidade de fenilalanina que o paciente deve ingerir diariamente tem que ser bem calculada, rigorosamente calculada, né. E a quantidade, só que o paciente precisa de proteína para crescer, né, para desenvolver. Então, a suplementação da necessidade de proteica é por meio de uma fórmula metabólica isenta de fenilalanina, né. Então, e fora isso, assim, os pacientes, como eu falei, como não são fabricados produtos hipoproteicos, então eles não têm muito o que variar, como variar, né, a questão dos alimentos. Vamos lá para Bom Jesus do Norte. A Celina Brasil também fez a sua pergunta. Meu nome é Celina, sou moradora do interior do Espírito Santo, sou mãe da Nataniela, portadora de fenilcetonúria, que tem 29 anos. Eu queria saber se os pacientes portadores de fenilcetonúria com mais idade, é comum os problemas renais. Bom, os problemas renais não são muito comuns nos pacientes com fenilcetonúria. São mais comuns, né, os problemas de alteração de sistema nervoso central, né, e problema hepático. Problema renal não é uma, realmente, não é uma alteração comum em pacientes portadores de fenilcetonúria. Para a gente encerrar, a fenilcetonúria tem cura? Não, não tem cura, porque por ser uma doença genética, não tem como mudar a genética, né, não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento evita uma série de problemas. Tereza, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E qualquer dúvida a respeito do assunto, é importante procurar os especialistas nesse assunto, em cada região, que em geral estão nos centros de referência de estriagem não natal. E existe o grupo das mães metabólicas, que tem página no Face e site, que elas dão todo o apoio para os pacientes com fenilcetonúria e qualquer doença metabólica. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnpr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho